Ya, Seb, me mandei uma cena soft, meu, vá lá, vá lá, se curte O beat é clube pela sala e um gajo em Lisboa ainda fala Aquela voz de far que nunca se cala, né? É mesmo assim, ya, são raízes Tantos anos, mano, e já passámos de aprendizes Sobre rap e grafito e catimba, cabeça tenda Fazer rimas com todo o rapper que se une à gente Barla, vento, solta vento, tanto vento no ar Eu só por mais ridículo, Algarve é um lugar E é só um alojar, o people todo no ar Na Amador ou na Ajuda, boy, base é rapar Seja gravar ou só soundcheck Um dois, um dois, eu faço som, tu faz som, nós fazemos rap Tu sabes que está lá, boy, mas para lá o beat, para lá o beat Ya, eu queria assim uma letra mais feroz, men Tipo, pôres um beat mais hardcore, achas que dá? Dá! 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 Ou então ficas da música ludicamente entusa Sem blusa e a rimar sempre a bravar Com o radar que te acusa E usa para coimar quem repa Sem paladar na boca e não se foca Eu não apietar-se bem, faz-se além fechar, hein? Sem dar canar ninguém, vou onde a ficar, hein? Relaxation, eu não sou act-deixem-me rimar e fechem Nessas bocas que eu só ouço é queixas Sou rapper de rua, nem tenho nada no mercado E eu estou-me a cagar para quem me diga que eu não sou tado Se eu sou criticado por quem ainda tem mais falhas Eu só digo escuta porque não te calha E esses fuckers que aparecem e se esquecem o berço É seres real contigo próprio Não estás desde o começo do rap a ouvir esses wackpires Paquê que viras palhaço? Esse compasso é escasso sem arco-íris São telas sem cor, velas sem chama Prostitutas musicais vendem-se na cama Se rap é paladar, eles não são Marco Bellini Mas se rap é pura magia, eu sou o fucking Nudini Paquê que vocês criticam a política? Só se rebaixam e se dobram como uma gaja raquítica E cala-te com racismo nesta mixtape Esse tema está mais batido do que o milkshake Rap interventivo, hoje é rap repetitivo Rap interventivo, hoje é rap repetitivo Rap interventivo, hoje é rap repetitivo Estás a dar carne um herbivro à espera que eu fique vivo É exaustivo, sei sempre por que vais rimar Se calhar tu pensas que as dicas também são para samblar Tu vais é parar, já da festa à freguesia O teu rap não bate, o meu tenta que cardia Muito nos diferencia como a PC Guia Bravo Eu sou SF é gigante, tu és português suave E no bar é a chave, man, o bus e o dinheiro Já enterraram mais rappers do que a pá do que feiro Se achas que tens valor, dá cartas como um carteiro Chuta dicas sem boor, como ao cu de um pano leiro E eu todo é massa e a dar-te conceitos recentes Eu e o plágio é como carecas e pentes Vocês só rimam para manter eggs tranquilos E mentem que rap puxais o peito como mamilos Podes ter 200kg, não és o feto que eu quis Tu não me marcas para sempre como uma cicatriz, man E já ouviste uma dica, não a repitas Porque assim tu não andas, estás a ir às cavalitas Espera aí, subi aqui e tenho uma tosse fodida Então vou-vos mostrar o que é que é tosse Isto é natural, é?